A prisão dos três elementos aconteceu no povoado Prata, na saída da cidade de Rosário. Carlos Alberto Barros Lima Fugo Campbell, Raimundo Barbosa Dias Fugo Mundinho e Raimundo Maranhão Pereira foram avistados em atitude suspeita, enquanto a polícia militar atendia a outra ocorrência no local. Após minuciosa busca na área, foi encontrada uma mochila contendo grande quantidade de crack, balança de precisão, além destas duas armas de fabricação caseira. Conduzidos para a Delegacia Regional de Rosário, o trio descarta qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. Não pertence a essa droga? Não, não sei não. Não sei de nada não. Eu sei que apenas eu estava trabalhando, fazendo meu serviço, entendeu? No mato? É, lá no sítio, lá, cortando os pau. Eu tinha cortado os pau, já para tocar fogo lá, foi quando eles chegaram e me trouxeram. Você não sabia que a droga estava lá no local? Não, eu não sabia não. Apenas fui lá trabalhar, fazer meu cavão, entendeu? Para comprar meu comer. Qual a sua participação? A participação, eu sou apenas o pastor do boi, o gado lá do sítio. Aí, ao tempo que eu estava fumando, eles me encontraram... Usando drogas? Foi, eu usando drogas. Não vou se mentir, eu só uso. É maconha? É maconha. Maconha é o crack, né? Não se mentir não, porque eu sou usuário. Você não sabia da presença dessa droga? Não sabia, não sabia mesmo, porque eu estava lá no caminho, eu estava fumando, aí eles chegaram, me agarraram aí, perguntando, eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Agora a polícia afirma que vocês dois fugiram, acabaram fugindo no momento em que a polícia chegou. Não, eu não, eu não corri não, eu não corri não, o que eu estava fazendo, o carro, vão lá no sítio, lá... Você empreendeu fuga? Não, senhor. Não corri para nada nenhum, não. Eu não vou correr, eu não devo. De quem pertence essa droga, então? Essa droga estava lá jogada por dentro do mato, eu estava andando com o meu cachorro, que quando eu pensei que não, quando o cachorro deu o alarme, com os policiais, não estava nem sabendo que tinha polícia andando por lá, por lá, não. Então deu aquela curiosidade, você olhar o que tinha dentro da bolsa? Na hora que eu pensei que não, eu falei que a polícia foi chegando, eu digo, ixi, a polícia aí, ele disse o que tem aí, eu digo, senhor, eu não sei não. Aí ele, vem para cá, bota a mão na cabeça, eu botei a mão na cabeça. Você acha que o delegado vai acreditar nessa versão? Sério, tem que acreditar, porque uma coisa que não é meu... Você é usuário de drogas? Não, não assinou. Não fuma nem cigarro mesmo? Não, cigarro eu fumo, cigarro eu fumo. Cigarro eu fumo. Drogas não? Não, drogas não. Esta é uma das maiores apreensões desse tipo de entorpecente na região, nos últimos tempos, o que deve trazer certo alívio para a sociedade, visto que a droga é o princípio da criminalidade. Para detalhar melhor essa ocorrência, eu converso agora com o comandante do 27º BPM, Major Pereira. Como é que você deu a prisão desse trio, além da apreensão dessa droga? A guarnição fazia diligência ali no povoado Prata, na saída de Rosário, quando deparou-se com três indivíduos em atitudes suspeitas. De imediato, esses indivíduos, quando avistaram a guarnição, correram para dentro do Matagal. A guarnição fez a incursão no Matagal, na tentativa de prendê-los. E logo conseguiu prender o indivíduo conhecido por Maranhão. Este encontrava-se com uma mochila, que dentro da mochila estava mais de um quilo de craques e também duas armas de fogo, de fabricação caseira. Foi dado continuidade na diligência no Matagal, sendo localizado mais dois indivíduos. O Campbell, certo? E o Mundinho, todos eles envolvidos com o tráfico de drogas. Então, de imediato, a guarnição conduziu os três para a delegacia, para as devidas providências. Nós sabemos que essa apreensão causa um prejuízo enorme para a criminalidade. Algo em torno de 20 mil reais com a apreensão desse entorpecêndio. Isso é um trabalho realizado pela Polícia Militar, em todo o estado do Maranhão, no combate ao tráfico de drogas. Trazendo prejuízo para os traficantes e trazendo a tranquilidade e a paz para a comunidade. Trazendo prejuízo para os traficantes.